Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero abrir uma oportunidade para você em relação ao imposto de renda e eu quero conversar um pouquinho sobre esse tema do imposto de renda 2018 com você. Se você já acompanha o nosso canal, já vai deixando o seu like para ajudar a gente. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Altair Alves 01, me segue lá porque lá eu tenho um contato mais direto com vocês e posso responder também as suas dúvidas, tá joia? A gente sabe que a gente tem duas semanas aí para entregar o imposto de renda. Aqui na Soluzione nós estamos bem focados porque são centenas de declarações que a nossa equipe vem fazendo e eu e minha sócia a gente supervisiona todo esse trabalho. Mas agora nessas duas semanas eu tenho recebido muita solicitação de pessoas no Brasil inteiro para fazer o imposto de renda. Por quê? Primeiro que você vai deixar o seu imposto de renda na mão de profissionais, na mão de pessoas que entendem da declaração de imposto de renda que o regulamento é grande. A gente realmente vai poder garantir esse trabalho para você que é uma vez por ano e que representa muito em relação ao teu patrimônio. Então eu acredito que vale a pena realmente contratar um profissional. Só que nós vamos organizar da seguinte forma. Para ter um contato mais rápido nós vamos liberar um WhatsApp onde você vai poder entrar em contato conosco. E como nós vamos separar esse trabalho? Bom, a gente tem uma filial em Curitiba, nós preparamos uma equipe lá em Curitiba que está sendo liderada pela nossa sócia Kerle Ambach e nós temos aqui, junto também com a Rose Almeida e comigo, que é a minha sócia aqui em São Paulo, para a gente organizar essa questão do imposto de renda. Então nós vamos deixar o WhatsApp aqui. Se você ainda não entregou a sua declaração de imposto de renda, se você entregou a sua declaração, mas tem dúvida, precisa de uma consultoria, não quer deixar que a receita cruze as informações e de repente gerem problemas para você no futuro, nós vamos também olhar, avaliar, prestar uma consultoria de avaliação na sua declaração e, se necessário, retificar a sua declaração para garantir que você não tenha dor de cabeça com isso durante os próximos anos. Lembrando que a receita sempre cruza e pode cobrar os últimos 5 anos. Então eu vou te passar agora o WhatsApp. Se você quiser fazer a sua declaração aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, você vai falar direto comigo pelo WhatsApp e com a minha sócia e, se você quiser fazer no restante do Brasil e no Paraná, em Curitiba, você vai falar direto com a minha sócia, Kerle Ambach, lá em Curitiba, tá bom? Então eu vou te passar o número do WhatsApp agora. Vamos lá. Se você estiver em Curitiba ou restante do Brasil, com exceção de São Paulo, você vai mandar uma mensagem por 419-9635-7270. Então vamos lá. 419-9635-7270. Se você estiver no estado de São Paulo ou capital de São Paulo ou estiver aqui dentro do estado de São Paulo, você vai falar direto comigo e com a minha sócia pelo WhatsApp. 11958970208. 11958970208. Lembrando que esse telefone é para atendimento via WhatsApp. Então você manda mensagem porque nós vamos receber várias mensagens, não vamos atender a ligação e depois nós vamos entrar em contato com você até para a gente organizar o horário de atendimento porque são muitas pessoas que acabam buscando. Então olha só, não fique com dúvida, não deixe de entregar a sua declaração com qualidade, com assertividade, com avaliação de um profissional que nós estamos aqui realmente para ajudar você e colaborar. Lembrando que é um custo que você tem uma vez por ano mas que garante o teu patrimônio e evita que você tenha problemas futuros com a Receita Federal, tá bom? Então eu vou esperar, vai ficar na descrição desse vídeo aqui os nossos contatos para que você entre em contato conosco ainda essa semana para que a gente possa programar a sua declaração de imposto de renda. e se você estiver vendo esse vídeo depois e quer ajustar a sua declaração entre em contato conosco e a gente vai te ajudar também, tá bom? Não deixa de dar o like nesse vídeo, compartilha aí com seus amigos que ainda não entregaram a declaração de imposto de renda e juntos somos mais fortes. Fica com Deus e até o próximo vídeo.